Música Começando mais um teleférico neste sábado e como você já sabe, a gente leva para conhecer as maravilhas de Santa Catarina. E o nosso passeio de hoje é pela cidade de Rancho Queimado. A gente vai te ensinar a preparar um prato típico alemão e te mostrar alguns atrativos daqui, como a Casa de Campo que pertenceu ao governador Ercílio Luz e que hoje recebe visitantes de todo o estado. Não sai daí que está só começando! Música Oi Mari, tudo bem? Tudo bem, sejam bem-vindos. Obrigada, é um prazer para a gente estar aqui na região de Itacoaras, que pertence a Rancho Queimado, conhecendo a propriedade que pertenceu ao governador Ercílio Luz e que hoje está sendo preservada por aqui. Mas essa construção é muito bonita, estilo enxaimel, é isso? Exatamente. De que época? Bom, a parte baixa é do início do século XX. Ela já existia assim que Ercílio Luz adquiriu a propriedade. A parte do pé direito foi construída pelo governador em 1911. Além de ele ser governador, ele era engenheiro civil também. Ercílio Luz é lembrado por construir obras de remodelação urbana e saneamento. Ele assumiu pela primeira vez o governo em 1894. E naquela época, lembrando que o governador morava em Florianópolis e para chegar até aqui não era tão fácil assim, né? Eles vinham em carro de mola. O que vocês têm de registro sobre isso? Bom, o que se sabe é que o governador vinha com tropas para Rancho Prataquaras, Rancho Queimado. Ele vinha, primeiro vinham as tropas para fazer a limpeza dos caminhos. Depois vinha o governador com políticos influentes do governo. E depois vinham tropas atrás para fazer a proteção, a guarda do governador. Bom, mas a vinda do governador Ercílio Luz para cá não era somente para descanso, né? Tem uma outra questão envolvida nisso, não é? Exato. A gente vai te contar daqui a pouquinho. Vamos lá. Logo na entrada, painéis contam sobre a história da casa e a aquisição pelo governo do Estado na década de 80, quando a Fundação Catarinense de Cultura ficou com a incumbência de restaurá-la. Ercílio Pedro da Luz foi governador de Santa Catarina por três oportunidades, sendo que a primeira foi em 1894. Ele também foi senador da República por três mandatos. E aqui nessa casa foi onde ele passou os últimos anos da vida, que vinha com a família, os amigos para descansar. E esse imobiliário aqui todo pertenceu à família do governador, bem como estão expostos aqui alguns objetos pessoais dele. Todo mundo sabe que os biscoitos Zezé são produzidos com todo o cuidado e seguindo receitas de família que passaram de geração para geração. Pois é, com esse mesmo cuidado e tradição, que a Zezé também pode estar presente no seu almoço ou jantar. Quem já provou a linha de massas sabe do que eu estou falando. E tem para todos os tipos de receitas. São produtos de muita qualidade, feitos com ingredientes de primeira, com toda a garantia de uma excelente marca de alimentos. Afinal, tudo que a Zezé faz, faz bem. E se você ainda não provou, tá aí uma boa desculpa para aquela macarronada em família. É só escolher um dos oito tipos de massas da Zezé, mostrar sua habilidade na cozinha para preparar uma bela pasta e convidar todo mundo para dividir a mesa. Massa Zezé, sabor bem acompanhado. Não sai daí que a gente volta já já para te mostrar mais sobre a casa de campo que foi do governador Ercílio Luz em Rancho Queimar. A vida no campo é tão boa Desde pequenininho aprendi a gostar Subia no trator agrário, escondido imitava meu pai trabalhar Tratores Linha 500 Agrário, a nova geração de uma família de muita tradição. Portal da Colina em São José. Um loteamento com infraestrutura completa e pronto para construir. Lotes de 360 a 1.100 metros quadrados. Financiamento direto com a loteadora ou pela Caixa Econômica Federal. Adquira seu lote com IPTU 2014 pago. Portal da Colina. Uma realização Costa Sul Empreendimentos Imobiliários. No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro. Tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessário uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado mix de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos, além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo.